Olha o Serginho, olha que servição que ele tá. Vai, Serginho, vai, Serginho. Olha o servição que ele tá, ganhado. Só na lapidação. Olha o servição, olha aqui, olha a situação. Essa é a praquinha da vorvinha. Olha, tá bastante isso aqui ainda, hein. Tá bastante riscadinho, ó. Tem que sair isso aqui tudo. É o serviço que eu tenho. É a tetinha. Essa tá quase, ó. Ainda sobrou um... Tá vendo? Sobrou um risquinhozinho, ó. Vou pôr ela aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Foca. Foca. Rapaz, não quer focar, não. Foca. Focou. Aqui, ó. Esse risquinho aqui não pode ter, ó. Esse risquinho em volta aqui, ó. Então, falta pouco. Já lixou bastante. Ele tinha risco dos dois lados. Daquele jeito lá, ó. Mostra aí, Serginho. O risco dele era desse jeito aqui. As duas praquinhas. Do mesmo jeitinho. Então, essa aqui o Serginho já deixou perto. Faltou só isso aqui, ó. Isso aqui rapidinho, aí tira. Aí depois tem que lixar os menininhos. Os menininhos, ó. Não tá dos ruim. Mas tem que dar uma lixadinha na cabecinha deles. Tem que lixar essas plaquinhas. Tem que tirar todos esses riscos. Todos. Essa outra placa de angulação aqui, ó. Todos esses riscos. E aqui no fundo do tamborzinho, ó. Faço paninho aqui, Serginho. Feita mesmo. Tá feita mesmo. Aqui é onde esfrega na placa lá, ó. Tá vendo? Tá feita mesmo. Ó, tem bem no meio aqui, ó. Tem uma marca. Pra não ter que sumir com essas marcas tudo aí. Então é isso aí, ó. A outra bomba já tá no lugar. Tem uma linha aí, Serginho. A outra bomba já tá no lugar. E esse é o serviço de lapidação. Esse é daquela vorvinha lá, ó. Da MC-60 dos meninos de Badia, lá, ó. Do Moreira. Moreira. Escalação. Certo? Vinho de Badia. Essa Volvo aqui, ó. A 18-45. Essa é a bomba da Volvo. Essa é a bomba da Volvo. Tá sem os... Sem os conjuntos. Essa bomba e a bomba da Caterpillar é praticamente a mesma, tá? Única coisa que muda, que é a da Caterpillar aqui, ó. Tem a regulagem de pressão. Essa é lateral aqui, ó. A 18-45 já tá com a bomba no lugar. Agora falta a gente testar. Tem que testar, neném. Tem que sangrar, menina. Menina. Tem que sangrar. Então tá aí a mercadoria. 18-45 não vai sangrar, depois não vai testar. O Serginho tá lapidando. Essa aqui vai trocar a cebolinha, tá com vazamento. O rapaz quer que ponha a cebolinha. Ele não ia tampar. Mas ele quer que ponha a cebolinha e já põe um reloginho. Pra medir a pressão da transmissão. Então tá aí. Terça-feira é o que tem pra hoje. Maquininha de guia. E o Serginho lá, ó. Vai, Serginho. Esqueceu daquela lá, é? Nossa, tem a adaptação ali, ó. Tô até esquecendo. A outra bolsa também, viu? E o Serginho só na lapidação. Valeu? Tchau, obrigado.